E olha só quem está trazendo o terceiro prêmio do Super Minas Cup para a cidade de Pouso Alegre é ela, a Núbia da Sorte, é um lindo Renault Kwid. E que venha mais, né? Se não puder comprar no meu ponto, pode comprar em qualquer outro ponto, porque o que importa é a gente lutar, é a gente colaborar, é isso que importa para mim. Quer encontrar essa simpatia aqui na cidade de Pouso Alegre? Vem para cá no MedCenter, aqui no bairro Focha, a nossa querida Núbia está aqui prontinha para mudar sua vida também, hein? E agora nós já estamos chegando aqui no bairro Jatobá, ainda na cidade de Pouso Alegre, para conversar com essa moça super simpática, que é mais uma colaboradora do Super Minas, mais uma colaboradora do Hospital do Câncer, que está mudando de vida, sabe com quanto? 35 mil reais. Ela ganhou um Renault Kwid nesse valor, e eu já vou começar aqui a nossa entrevista perguntando para ela. Maria, me conte, não me esconda nada, você vai preferir ficar com o carro e sair dando voltas aí com os meninos aí de carro novo pela cidade de Pouso Alegre, ou vai preferir os 35 mil na conta bancária? Ah, eu vou preferir os 35 mil na conta bancária. Vai me ajudar muito, vai... eu vou ter que dar uma entrada, né, numa casa para mim, que é o que eu mais pedi a Deus, e Ele me abençoou. Eu estava conversando com a Maria aqui, ela estava me dizendo que ela é lá do Pará, né Maria? É, sou lá do Pará. O motivo de você ter vindo para cá foi em busca de uma vida melhor para você e para a sua família? Isso, uma vida melhor para mim, para os meus filhos, porque na época que eu vim para cá, eu tive que deixar eles pequenos lá com a minha mãe. E depois de dois anos que eu estava aqui, que eu fui buscar eles lá no Pará. Estava sem nada, sem nada mesmo, eu não tinha para onde ir, eu passei cinco dias com minhas coisas no meio da casa, e a minha mãe ia pedir na casa, e aí eu peguei e vim para ali, para outra rua, ser uma casa que eu ponhava minhas coisas para dentro, e os ratos saíam por debaixo, barato, tudo parecia... não tinha condição aquela casa, mas eu venci. Qual que é a maior alegria que você já teve na sua vida até hoje? Vai ser minha casa. É? Minha casa. Vai conseguir concretizar esse sonho agora, Maria? Com certeza, agora vai. O que vale agora é ver o seu olhinho brilhando desse jeito, e sorrindo dessa forma, porque a gente sabe que você vai conseguir realizar os seus sonhos, sabia? Com certeza, agora eu vou conseguir. Vida mudou? Vida mudou. Ah, o sorrisão, que delícia! Eu acordei no domingo, aí deitei aqui, falei, agora vou assistir. Passou o primeiro, aí passou o segundo, aí eu pensei assim, senhor, será que esse vai ser o meu? Aí você viu o teu nome lá, o que você fez? Comecei a pular no meio da casa, eu com ele, e ele falando, mãe, a senhora saiu do aluguel, mãe, a senhora vai comprar sua casa, e eu comecei a chorar com ele. O outro estava dormindo, eu acordei também. E o ano de 2021 começou como? Maravilhoso, cheio de bênção. Maravilhoso, que dia, o 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 dia, Obrigado.